Mas você é conhecido por essas operações cinematográficas, aí você sempre sai, aí a gente tem orgulho do teu trabalho. Qual foi a última operação que você fez aí? Porque você sempre tem uma história legal pra contar. O que você tem feito aí que você gostaria de dividir com a gente? Será que você tem uma história? A última operação que foi super bem sucedida agora foi a que nós fizemos aqui na virada cultural. Que nós nunca tivemos um resultado tão bom como tivemos nesse. O De Ritz estava em Israel, falou assim, olha, cuida disso aqui pra mim, vamos lá. Eu, comandante do Castro, ele também estava no curso de Israel, ficamos pessoalmente quase 24 horas e não teve quase nada, nada pra falar da virada cultural. Tanto é que eu me surpreendi que vários órgãos de imprensa só falaram bem, você entendeu? Sempre da confusão na virada. Da confusão na virada cultural, porque tem gente em tudo quanto é lado que vem aqui pro centro, quer dizer, não teve novidade, que esperavam que ia ter, tem gente na torcida, vai acontecer, e aí as polícias de São Paulo, chefiado pra Secretaria de Segurança, mandou muito bem, que não teve nenhuma fofoca, nenhuma briga, ninguém falou nada. Só elogios em vários canais de comunicação aí que sempre falam contra e falaram bem dessa vez. Você acha que essa pulverização da virada cultural é importante pra segurança também? Porque antes era tudo concentrado no centro e a gente via, né, tinha quebra-quebra. A pulverização, ela ajuda na segurança? Ajuda, foram 11 arenas, né? Nós fomos nas 11, o policiamento nas 11, fizemos até, foi um elogio do próprio governador, porque não sei, aquela pra entrada, zigue-zague, entra pra cá, volta pra cá, volta pra cá, mas tudo monitorado, colocamos umas tores em cima que dava pra visualização, com os drones, então foi super bacana e a gente vai continuar assim, cada vez mais aprendendo e fazendo junto. Parada gay, você tava lá, hein, Nico? Eu vi você lá. Tava lá de Silvete Montil. Tava lá, se é Silvete Montil, eu não vejo. Pablo Vittar, Pablo Vittar. Ele não perde um ano. Tava no centro da Silvete dos Patinhos, mas tava trabalhando. A polícia tava trabalhando. Tava trabalhando muito, né? Tava bonita. Pessoalmente nos grandes eventos. Como de grandes operações, né, que foi citado aqui, no carnaval desse ano, foi o carnaval mais seguro de todos os tempos, com 40% de redução dos índices criminais de crimes contra o patrimônio. Na parada gay, mais de 24% estatisticamente, né, nos crimes contra o patrimônio também, que acabou de acontecer. Então, nessas grandes operações, grandes eventos, a gente tá tendo muito êxito, com o uso de mais gente e tecnologia. Drones, reconhecimento facial, policiais infiltrados. Então, a gente tá tendo um resultado bastante interessante. E quando é que a população, que cê falou que é a sensação, né, tem muito isso, né, de você ver o negócio, cê vê uma imagem. Ou do programa do Datena. Cê assiste o programa do Datena, cê não sai na rua. Sim. Não, esquece. Se é, não sai mais. Jornal Nacional, então. Isso. Quando é que isso vai, quando é que a gente vai ter, vai falar, pô, eu posso andar em São Paulo... Tá tranquilo. Tranquilo. Eu posso andar... Com o celular. É, eu posso andar... Fazendo uma live na Paulina. Outra coisa, né, a gente mora... Que seria o que todo mundo quer, né. Ideal. A gente mora numa metrópole, né, como qualquer lugar do mundo. Hoje na Europa também, a gente tá enfrentando muitos crimes contra o patrimônio, celulares, relógios. Às vezes, não muito com o uso de arma de fogo, mas com facas, com armas brancas. Então, quando a gente tiver uma situação mais retilínea das imagens, por exemplo. Nós temos uma situação tranquila em determinada região, mas essa situação tem que vir pro centro também. Senão, eu não vou ter mais essas imagens aí que trazem a sensação de insegurança pra população. Então, ela vai colar nos índices, a sensação de insegurança cola nos índices quando a gente... Quando nós mantivermos aí no estado todo uma sensação normal de regularidade dentro de um estado tão grande do que é possível. O programa de recompensa podia melhorar também. Porque você pagar 4 mil reais pra caguetar o chefe do PCC é difícil, né. Não devia melhorar pra você também facilitar o trabalho da polícia? Sim, você fomentaria mais a vontade aí. Tem que aumentar esse valor. Isso é... Já pagamos 50 mil, né. É pouco. Foi pago 50 mil numa ação que eu participei. 50 mil pra uma pessoa que deu uma informação importante. Chegamos pra fazer, a pessoa recebeu. E ontem ainda, no final da tarde, falando com o Derrit, nós vimos a preocupação do governador também com a Baixada. É, Guarujá, a gente tá pegando, tá difícil. A preocupação nossa com a Baixada, o Derrit logo mais vai anunciar umas novidades pra Baixada, que é muito importante, tá sendo feita. É a nossa preocupação diária, o centro de São Paulo e Baixada. Eu sei que quando pega aquele cara lá do carro, quebraram o carro do carro, a gente fica assim, pô, queria estar lá na hora, sabe. Mas não dá pra você conseguir. Mas olha, tá sendo aumentado o número de policiais dia a dia, tá sendo estudado em fazer um batalhão no centro, colocar mais motoqueiro. Tudo isso demora um pouquinho, porque nós estamos com os policiais em formação. Demora um pouquinho, mas vai acontecer, vai melhorar. Eu queria saber a opinião dos senhores, referente a policiais e outros até com a patente maior. Essa galera que tá praticamente, assim, deixando de ser policial pra virar influencer. Tá aí falando pra caramba em podcasts e tudo mais. Qual a opinião de vocês sobre isso? Galera que às vezes aí acaba falando coisas das internas num programa aí de internet. Isso vem sendo visto aí de uma forma muito rigorosa, porque a nossa própria lei orgânica proíbe algumas práticas aí de redes sociais, inclusive de citações de operações, dos assuntos internos da corporação. Então nós temos diversos procedimentos na corrigidoria. Obviamente que a divulgação de um bom trabalho, desde que não prejudique aquela operação, aquela operação policial, aquela investigação, é bem-vindo, mas de uma forma muito comedida, não pra autopromoção. E a gente tem observado isso e temos instaurado procedimentos constantes. E a história da clonagem de controle remoto que estão fazendo com assaltos nas residências da cidade de São Paulo? Preocupados. Tem ocorrido, inclusive, na semana, não esse domingo ou outro, nós pegamos uma quadrilha nos jardins, que cometem esse tipo de crime. Então nós recomendamos que as pessoas comprem aquele controle randômico. Não é propaganda de nada, pode encontrar aí em qualquer site. Por quê? Porque ele vai mudando o código. Isso é a minimização aí do problema. Obviamente a gente tem que trabalhar na investigação. E dos cinco que nós prendemos, os cinco tinham passado pela polícia. Os cinco já tinham sido presos, inclusive roubando casas de amigos nossos. Então nós fomos até, inclusive eu fui pessoalmente até a delegacia, porque ele citou o meu nome, ele falou que tinha roubado a casa de um amigo meu. E eu fui perguntar de quem que era. De fato, nós tínhamos prendido ele nessa outra ação. Ele ficou três meses preso e estava na rua. Essa é uma das dificuldades que nós enfrentamos. Inclusive, voltando um pouquinho para o centro, a polícia militar prendeu aí algum tempo atrás um indivíduo que havia sido preso 13 vezes nesse ano. Então é uma coisa que fica complicada para a gente. Ô, Nico, eu ia perguntar para mim. Pô, mas isso tem que acabar, né, Nico? Meu Deus do céu. Aqui na São Fernando, o dia se custou, a pessoa vai levar embora. Pô, precisa acabar esse negócio aí. Desanima o policial, desanima o policial. Sim. Entendeu? Ele chega lá e ele fala assim, o policial não me tratou bem, fez isso. Pô, como é que o cara foi preso 13 vezes e está na rua? Um ano. Isso é esculado. Seis meses. Aí é sacanagem. É isso, é no caso de celular e correntinha, que é o que bate na gente. Aquela gangue da bicicleta que abriu um programa de televisão lá do Fantástico, que abriu... É que ia ser o problema várias vezes.